Fiquei pra sua casa Pensei em fazer loucura, saí em noites escuras, para te encontrar Chegando em frente a sua casa, percebi que ela estava com outra a se amar Eu gritei bem alto, chorei baixinho, pois só me maltrata sem os seus carinhos Pois eu preciso beber Pra desabafar, pra esquecer de tudo, pra comemorar que eu fui chifrudo Que nessa vida, nasci pra sofrer Eu gritei bem alto, chorei baixinho, pois só me maltrata sem os seus carinhos Pois eu preciso beber Pra desabafar, pra esquecer de tudo, pra comemorar que eu fui chifrudo E nesta vida, nasci pra sofrer Liguei pra sua casa, tamanha madrugada, mas ela não me atendeu Fiquei preocupado, telefone ter chamada, e ela não me atendeu Pensei em fazer loucura, saí em noites escuras, para te encontrar Chegando em frente a se amar, chegando em frente a sua casa, descobri que ela estava com outra a se amar Eu gritei bem alto, chorei baixinho, pois só me maltrata sem os seus carinhos Pois eu preciso beber Pois eu preciso beber Pra desabafar, pra esquecer de tudo, pra comemorar que eu fui chifrudo Que nesta vida, nasci pra sofrer Eu gritei bem alto, chorei baixinho, pois só me maltrata sem os seus carinhos Eu sempre fui um bom cantor Nunca deixei nada em casa faltar Pois a minha mulher entrou na moda Me traiu só pra me encomilhar Eu nunca fui raparigueiro Nunca gastei dinheiro no cabaré Pois a minha mulher me traiu Só pra o povo pegar no meu pé Pois a minha mulher me traiu Pois a minha mulher me traiu Só pra o povo pegar no meu pé Por que me traiu, Tilem? Por que me traiu? Tu sabes que eu te amava Eu te adorava E você me traiu Por que me traiu, Tilem? Por que me traiu, Por que me traiu? Por que me traiu, Tu sabes que eu te amava Eu te adorava E você me traiu Se você me pede perdão Posso até aceitar sua volta Se você me garantir Que nunca mais vai me trair Se você me garantir Porque o meu coração Não suporta mais a sua falta Porque o meu coração Não suporta mais a sua falta Por que me traiu, Tilem? Por que me traiu? Tu sabes que eu te amava, eu te adorava e você me traiu Por que me traiu, Tilem? Por que me traiu? Tu sabes que eu te amava, eu te adorava e você me traiu Meu amor Se você me pedir perdão, posso até aceitar sua volta Se você me garantir, que nunca mais vai me trair Se você me pedir perdão, posso até aceitar sua volta Porque o meu coração não suporta mais a sua falta Porque o meu coração não suporta mais a sua falta Por que me traiu, Tilem? Eita coração Essa é mais ou menos assim Nossa casa está vazia, já faz mais de 30 dias Que minha mulher me deixou Do sofrimento eterno, minha vida virou inferno Perdi meu grande amor Pra casa não volto mais, de pensar que pede a paz A tristeza continua Ando bêbado, caindo, maltratado igualmente Caí no meio da rua Antes eu tinha um lar Uma esposa pra cuidar Calmação de dinheiro Então ela decidiu Largar tudo e me trair Com um cara forasteiro Minha vida é chorar Eu te peço pra voltar Eu esqueço o passado Imagino o seu retorno Eu assumo o seu corpo Quero você do meu lado Nossa casa está vazia, já faz mais de 30 dias Que minha mulher me deixou Meu sofrimento eterno Minha vida virou inferno Perdi meu grande amor Pra casa não volto mais, de pensar que pede a paz A tristeza continua Ando bêbado, caindo, maltratado igualmente Caí no meio da rua Antes eu tinha um lar Uma esposa pra cuidar Carmação de dinheiro Então ela decidiu Largar tudo e me trair Com um cara forasteiro Minha vida é chorar Eu te peço pra voltar Eu esqueço o passado Imagino o seu retorno Eu assumo o seu corpo Quero você do meu lado Minha vida é chorar Eu te peço pra voltar Eu esqueço o passado Imagino o seu retorno Eu assumo o seu corpo Quero você do meu lado Minha vida é chorar Eu te peço pra voltar Eu esqueço o passado Imagino o seu retorno Eu assumo o seu corpo Quero você do meu lado Hoje quando eu acordei Eu senti teu cheiro E no seu lugar Somente o travesseiro Que não estava em nossa cama Saí pra sala na esperança De te ver O sofá estava vazio Sem você Percebi que havia Uma coisa errada O vidro estava escrito Ah, com seu batom Você dizendo Meu amor Como foi bom Mas infelizmente Tudo acabou Mas como todo homem De verdade ama e chora e sente Eu não vou desistir Assim de repente Eu vou em busca Do meu grande amor Vou te rastrear Pelo GPS Eu vou te encontrar Não importa onde Que é que você vá Na terra da lua Eu irei te procurar Na Europa Na América do Norte Ou do Japão Vou seguir o rasgo Do seu coração Vou até o fim do mundo Se preciso for Só pra ter de volta O meu grande amor Mas como todo homem De verdade ama e chora e sente Eu não vou desistir Assim de repente Eu vou em busca Do seu coração Vou até o fim do mundo Se preciso for Só pra ter de volta O meu grande amor Vou te rastrear Pelo GPS Eu vou te encontrar Não importa onde Que é que você vá Na terra da lua Eu irei te procurar Na Europa Na América do Norte Ou do Japão Vou seguir o rasgo Do seu coração Vou até o fim do mundo Se preciso for Só pra ter de volta O meu grande amor Oh, 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 oh Oh, oh, oh Não sei se você ainda me ama Mas eu amo só você Meu amor não está sendo fácil Viver longe de você Você partiu sem se despedir E eu fiquei na solidão Minha vida é beber e chorar Como sofre o meu coração Meu amor Volta pros meus braços Acalma meu coração Que está em pedaços Meu amor Volta bem depressa Você estando a meu lado Nada mais me interessa Não sei se você ainda me ama Mas eu amo só você Mas eu amo só você Meu amor não está sendo fácil Viver longe de você Você partiu sem se despedir E eu fiquei na solidão E eu fiquei na solidão Minha vida é beber e chorar Como sofre o meu coração Meu amor Meu amor Volta pros meus braços Acalma meu coração Quem está em pedaços Meu amor Volta bem depressa Você estando a meu lado Nada mais me interessa Ela tem um olhar irresistível Seu corpinho lindo Chama atenção Pense uma mulher Que tens o poder Da sedução Pense uma mulher Que tens o poder Da sedução Quem é que não fica Apaixonado Mais que um diamante Vale um beijo seu Imagine uma noite De amor O sol é lindo Imagine uma noite De amor Só ela e eu Não perca tempo Venha Vamos conversar Deixe o romance Entre nós dois rolar Tudo nessa vida Já passei Já sorri Mas já chorei Por amor Por amor Foi machucado E isso apenas É o começo De uma história Que prossegue De um cara Apaixonado Hoje o que eu sinto É algo sobrenatural É a essência Do amor Em um casal Hoje o que eu sinto É algo sobrenatural É a essência Do amor Em um casal Tudo nessa vida Tudo nessa vida Eu já passei Já sorri Mas já chorei Por amor Eu fui machucado Eu fui machucado E isso apenas é o começo É algo sobrenatural É algo sobrenatural É a essência Do amor Do amor Em um casal Do amor De um casal É algo Do amor Legenda Adriana Zanotto 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 É você, é você, eu nunca vou dizer adeus pra você Eu não vou dizer adeus, adeus, não vou deixar você Eu sei, eu sei, eu sei, eu sei, quem é o meu viver É você, é você Eu nunca vou dizer adeus pra você Xalalala, eu não vou dizer adeus, adeus Não vou deixar você, eu sei, eu sei Você chega de massinho, me abraça com carinho, quando não estou legal Você tem todas as manhas, acende a minha chama e muda meu astral Aqui neste quarto escuro, com abraços e sussurros, você vai se entregar Esta noite eu tô que tô, nós vamos fazer amor, se for e sem parar Esta noite eu tô que tô, nós vamos fazer amor, se for e sem parar Você fica quase louca, quando eu beijo a sua boca e te levo pra cama Mais uma vez você, me mata de prazer e diz que me ama Você fica quase louca, enquanto eu beijo a sua boca e te levo pra cama Mais uma vez você, me mata de prazer e diz que me ama Você fica quase louca, enquanto eu beijo a sua boca e te levo pra cama Mais uma vez você, me mata de prazer e diz que me ama Você fica quase louca, enquanto eu beijo a sua boca e te levo pra cama Mais uma vez você, me mata de prazer e diz que me ama Você fica quase louca, enquanto eu beijo a sua boca e te levo pra cama Mais uma vez você, me mata de prazer e diz que me ama Você fica quase louca, enquanto eu beijo a sua boca e te levo pra cama Mais uma vez você, me mata de prazer e diz que me ama Você fica quase louca, enquanto eu beijo a sua boca e te levo pra cama Se você me ama, me abrace, se você me quer Me beije, não tenha vergonha, não há segredo Te amo, te quero e te adoro demais Se você me ama, me abrace, se você me quer, me beije, não tenha vergonha, não há segredo Te amo, te quero e te adoro demais Te amo, te quero e te adoro demais Tudo em você é lindo, teu andar me enlouquece Teu jeito sexy, me deixa doidão Teu cheiro gostoso, me dá perdão Ah, meu amor Estou feliz de estar com você Não posso viver sem você Se você me ama, me abrace, se você me quer, me beije, não tenha vergonha, não há segredo Me beije, não tenha vergonha, não há segredo Te amo, te quero e te adoro demais Te amo, te quero e te adoro demais Tudo em você é lindo Tudo em você é lindo, teu andar me enlouquece Teu jeito sexy, me deixa doidão Teu cheiro gostoso, me dá tesão Ah, meu amor Estou feliz de estar com você Posso viver sem você Se, se, se Ai, safada Gostosa Maravilhosa Se, 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 se... Hoje quando eu acordei Não senti teu cheiro E no seu lugar Somente o travesseiro Que não estava em nossa cama Saí pra sala na esperança de te ver O sofá estava vazio sem você Percebi que havia uma coisa errada O vidro estava escrito A Com seu batom Você dizendo meu amor Como foi bom Mas infelizmente tudo acabou Mas como todo homem de verdade Ama e chora e sente Eu não vou desistir Assim de repente Eu vou em busca do meu grande amor Vou te rastrear Pelo GPS eu vou te encontrar Não importa onde De quem que você vá Na terra da lua Eu irei te procurar Na Europa Na América do Norte ou no Japão Vou seguir o rastro do seu coração Vou até o fim do mundo se preciso for Só pra ter de volta O meu grande amor O meu grande amor Eu vou te rastrear Eu vou em busca do meu grande amor Vou te rastrear Vou te rastrear Pelo GPS eu vou te encontrar Não importa onde De quem que você vá De quem que você vá Na terra da lua Eu irei te procurar Na Europa Na América do Norte ou no Japão Vou seguir o rastro do seu coração Vou até o fim do mundo se preciso for Só pra ter de volta Só pra ter de volta O meu grande amor Vou te rastrear Pelo GPS eu vou te encontrar Não importa onde De quem que você vá Na terra da lua Eu irei te procurar Na Europa Na América do Norte ou no Japão Vou seguir o rastro do seu coração Vou até o fim do mundo se preciso for Só pra ter de volta O meu grande amor Oh, 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 oh Se inscreva no canal 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 Você tem que entender Yeah, 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 yeah Foi só quem ama Com a lua pode se comunicar E aí 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 E aí